Música Educação Município Dili, Simona, pedido-ru-se a escola, Sira-NB, menos professores. Diretora Educação Município Dili, Hattete, Sira-Simona, pedido-ru-se a escola público, Sira e a capital Dili, debe husou menta tam profesores tambadaudang nek material balung profesores leiha. A escola público, 364. Surah o privado católico, 1107 pessoas. Para a escola pública, mas privado, Sira-NB, menos professores, Hapara, 364. Pedido-ru-se a 360. Ah, 60. Surah o ramo turu-ru-se a 64. Então, não morro e dili-ru-se a escola. Além de nek, Sira-Moss resistuona professores reformado, besicato-stolo, e o município de Lili, mas bebalo-se continua anorim. Nesse recundir-se no salário, tamo é lei, mas por isso aparece no salário. Tama, não é lei obrigatório para a reformation de diretor nasional recursos humanos. Sirem moda a escola. A primeira opção, o curso é lei, mas pedido-mei. A gente pode ter falado, basta de mim. A lista que hoje, a moça irá, a moça irá. A moça irá. A moça irá. A moça irá. 280. A moça irá. A moça irá. Sira-Ida, evenings, 73, 50. A CIDADE NO BRASIL ... ... ... O que é isso? O que é isso? O que é isso?